E aí tu falou uma coisa, tem uma razão, e aí eu lembro da banda e não tenho como lembrar de uma música, é Entre Razões E Emoções e vamos ver se a banda vem nessa, NX Zero, Entre Razões E Emoções, a saída é fazer o que? E me sinto sem esperança, eu medo se vai, me sinto só, mas sei que não estou, vou levar você, no pensamento, meu medo se vai, recupero a fé, e sinto que algum dia ainda vou te ver, sinto no altar que a gente vai se encontrar, tenho certeza numa bem melhor, sei que quando canto você pode me escutar, tem que emendar o número do Elio agora, tem que emendar, emendar não é o amor, não é o amor, é o amor, emenda, emenda não é o amor, Elio contigo, então vamos lá, É o amor, é o amor Eu não vou negar Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade, eu não vou negar, ele tá corrida Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu, eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de paz, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver A banda no tom Eu sou um tempão jornal, de alma transparente, o louco alucinado, nem com segredo, caso complicado de se entender É o amor Que mexe com minha cabeça e me deixa assim Que faz eu pensar em você esquecer de mim Que faz eu entender que a vida é feita pra viver Que faz eu entender que a vida é da nascer em você Ah! Me diz que é taco! Ah, que foda, né? Que foda, né? Lindo demais, lindo demais! Talento, né? Talento, começou correndo e depois começou a dar o passo Engatona! Que é o passo, né? Que coisa boa! É o hélio dos passos É a primeira vez que a banda A orquestra Chandel e o Ellis Se encontram juntos E olha que harmonia Claro, essa aí nós não ensaiamos A gente foi se equilibrando com o passado da música A gente foi se equilibrando Com o passado da música Essa é a vida Tu vai se equilibrando na vida A única vez que eu tive uma experiência homossexual Foi assim, eu fui me equilibrando Parecia um salto em vara Mas aí eu fui me equilibrando Cada caso é um caso Isso aí É completamente diferente do que nós temos hoje, Helio Mas não esquece Eu e tu no Hilton, hoje Não teve nenhuma frase do Hélio dos Passos Que não foi sabedoria Errada, até agora Todas certas, né? Todas certas Todas certas É incrível